Olá pessoal, eu sou a Jaque da loja Parada da Panela e hoje eu vim aqui trazer meu jardim pra vocês. Outro dia eu postei uma foto da prateleira cheia dessas escovinhas aqui. E tipo, esse é o produto que a gente mais vende, tanto no site quanto nas redes sociais. É o produto que a gente mais vende, que tem assim, mais procura, porque eles são lindos. Deixa a cozinha fofa. Então, e eu recebi muitas perguntas assim, pra que serve, como usa. Porque a gente tem três modelos, três modelos, quatro cores cada. Então eu vou mostrar um a um pra vocês. Esta aqui é a escovinha com pé. Simples. Ela é assim, boa pra lavar um copo, uma mamadeira, uma jarra. Por que? A escovinha dela, você vai enfiar dentro lá do copo, você vai enfiar e vai lavar. E as cerdas são todas sintéticas, né? E você lava, porque muitas vezes a gente não consegue ir com a mão lá dentro, né? Então o cabinho aqui é mais fino, então você consegue entrar lá e lavar o fundo da sua jarra, do seu copo, da sua caneca, né? Então, esta é a escovinha de pé. Daí a gente tem este modelo, este modelo não, esta cor que é o amarelo, o laranja, o pink, né? O pink e o vermelho. Todas a gente tem as quatro cores, né? Depois a gente tem a escovinha e ela fica assim, ó. Deixa eu colocar aqui na frente pra vocês verem, ó. Ela tem um pezinho, então você consegue deixar ela em pézinho na pia. Depois, no final, eu vou montar uma foto da pia, assim, com eles, pra vocês terem uma ideia. Depois a gente tem a opção dela, a escova com o copo, com o copo, que é esta aqui. Que ela é a mesma escovinha daquela, só que ela não tem o pezinho, ela vem com o copo, tá? Olha, vazio assim, furado, pra não sinta água, né? Este também, você pode estar utilizando este pra mesma finalidade daquele ali. Só que este, ele tem este detalhe, que é o copo. Também a gente tem o pink, o vermelho, o laranja e o amarelo. E a gente tem o porta detergente, que a gente chama, que é tipo o item mais pedido. Todo mundo adora, porque deixa a cozinha linda e útil. Ele é muito prático, então, ele vem com o dispenser pra detergente. A escovinha, a mesma dessa daqui, né? A escovinha. Ele vem com uma buchinha, que a buchinha você pode estar usando de enfeite, ou usando mesmo, é uma esponjinha normal. E depois, quando essa coxinha ficar velha, você vai poder guardar ele aqui, normal, né? No seu porta detergente. O porta detergente, eu vou mostrar pra vocês, que eu recebo muitas, assim, chega o produto na casa da pessoa e fala, ai, meu, não tá rosqueando, não tá dando certo, tá com defeito. Daí a gente orienta. Porque ele vem assim, ó, ele vem desmontado. Ele não vem montado aqui, não. Ele vem assim. Daí você não consegue dar rosca. Não dá rosca. O que você tem que fazer? Você vai abrir aqui o fundo dele, porque depois você vai ter que abrir pra colocar o detergente também. Você usa pra abrir aqui. Ó, tira o fundo. Depois você vai colocar o seu detergente aqui dentro. Você sobe ele, ó, com o dedo. Coloca a tampinha. Coloca a tampinha assim, daí ele já não cai mais. E fica aqui. Pois, ah, você pode puxar. E rosqueia o seu... O... O... O que eu falo? O que eu falo? Ó, igual eu, eu prendi antes, não deu. Então, quem sabe? Você fica aqui, ó, segurando com o dedinho. Rosqueia o negocinho de detergente e tampa, tá? Até não vai correr o risco de despejar ou cair o detergente na hora que você estiver fazendo esse procedimento. A válvula vem lacrada. Então, você vai apertar, não vai dar. Você dá uma desrosqueadinha assim, é igual shampoo. Então, os shampoos são assim que você compra, né? Você vai desrosqueando aqui e ele abre. Daí você consegue... Consegue usar normalmente, tá? E ele fica assim. Pra você apertar aí até... A escovinha, ó, ela vem com esse detalhe dessa joaninha. Olha que fofinha, gente. Olha que charme. Deixa eu colocar assim. Todas são cerdas sintéticas, né? Então, tudo bem higiênico. Então, são esses produtos, né? E a escovinha, a gente... Você... Mas aí você vai me falar, mas pra quê? Que eu vou ter duas ou três escovinhas diferentes. Eu acho mais higiênico você separar. Ah, essa aqui eu vou deixar pra lavar a pia. Lavar o azulejinho da pia. Limpar o fogão. Vou deixar essa aqui. Essa aqui vai ser pra me lavar as mamadeiras dos meninos. E essa aqui vai ser pra me lavar os copos ou as de ar. Então, por isso que a gente separa e vende tão bem, assim, várias opções das esponjinhas, né? Você vai separando. Uma pra cada... Pra cada... Ah, é de limpeza, né? Pra não misturar. A da mamadeira, a do copo, do marido que tomou cerveja ou lavou a pia, né? Então, é mais questão de gosto, tá bom? Bom, meninas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais uma diquinha pra vocês. Também vou deixar o link dos produtos aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer coisa, vocês podem procurar a gente nas redes sociais, no nosso site, que é www.paradadapanela.com.br. Lá você vai encontrar a gente, o chat, tem o WhatsApp, tudo esperando vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.